Momento, o seu momento de conexão espiritual, para você consultar as cartas do Tarot e do Baralho Cigano. A apresentação do esotérico Jesse Navarro. Boa noite, boa noite, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Jesse Navarro, estou aqui na Mundial até as dez e meia da noite. Hoje vou trazer Baralho Cigano e espero que eu tenha previsões boas para você que quiser fazer uma pergunta para mim aqui nesse programa. Então, liga para mim no telefone do ouvinte 31710221 3262 4490. Eu falo de São Paulo, então 5511 para quem estiver em outro lugar. Eu sei que tem gente que assiste pela internet e também gostaria de ligar. Tenta ligar, quem sabe? Então, vamos começar nossos atendimentos. Vamos ver quem está na linha. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite, Jesse. Boa noite, quem fala? Generosa, de Mogi das Cruzes. Oi, Generosa. Generosa, pode fazer sua pergunta. Oi, Jesse, é para minha filha. Fala para mim o nome dela. Flávia Pereira da Silva. Pode fazer a pergunta. Eu gostaria de saber sobre o emprego dela. Olha, eu vejo que ela tem força para segurar uma barra pesada que ela poderia ser mais prejudicada e ela até que deu sorte. Aí eu te pergunto aqui, ela está trabalhando? Não, ela está parada. Ah, sim. Então, eu vejo então que vai aparecer um emprego para ela em breve, mas num lugar que você depois vai saber que não é um lugar assim que as pessoas são calmas, sabe? É num lugar que está passando por alguma confusão, eu diria que por algum conflito. Não sei se esse local está sendo processado, se ele corre o risco de ser fechado. Então, eu vejo que ela vai trabalhar num ambiente tenso, onde talvez haja muita cobrança, muita confusão, muito chefe. Você já ouviu falar? Muito cacique para pouco índio. Eu vejo, então, para ela se preparar para o emprego que vai aparecer, mas que ela não vai ficar muito tempo nesse emprego. Mais para frente virá uma proposta realmente mais segura para ela, num lugar mais estabilizado, tá bom, Generosa? Ok, Jair. Uma boa noite para você. Obrigada, boa noite. Então, vamos aqui interagir com o pessoal que está também no Face, a Karen Regiane. Eu gostaria de saber como está meu relacionamento. Será que a pessoa está sendo verdadeira comigo? Tem futuro? O que pode emperrar um pouco esse relacionamento, Karen, é o ciúme, é a possessividade, o territorialismo. Mas eu vejo aqui dias felizes, eu vejo vocês bem, eu vejo que esse relacionamento resiste a essas brigas que podem acontecer por causa de ciúmes de amigos, ciúmes de quem chegou, de pessoa que reaparece, mas é só amizade. Coisas pequenas, coisas pequenas, coisas que não necessitam de uma preocupação verdadeira, relaxa, fica tranquila. E aqui a carta do urso, ela nos fala de territorialismo, né? Também pode nos falar de uma pessoa que, aonde mora, se considera uma espécie de xerife, sabe assim? Aquela pessoa que fala assim, aqui na minha área ninguém faz tal coisa. E a pessoa anda pelo bairro como se ela estivesse na área dela. Então você repara que essa expressão é até um pouco engraçada, se você imaginar, né? Que a gente vê aquela figura do humano, do malandro, da minha área, da minha quebrada. Esse na minha quebrada é super carta urso. E aqui eu senti uma intuição assim, de repente uma pessoa, não uma pessoa malandra, não quis dizer isso, mas uma pessoa que talvez goste de cuidar da vida das pessoas que habitam no entorno dela, onde ele se considera uma pessoa importante, até como se fosse uma espécie de gestor não oficial. Gente, faça falar uma simpatia legal para você fazer amanhã, hein? Não é simpatia, né? Como você quiser chamar, mas você sabe que amanhã é dia de Nossa Senhora de Aparecida e é também o dia das crianças? Então, você sabe que no sincretismo, Nossa Senhora Aparecida é Oxum e a cor de Oxum é o amarelo. A vela, então, é uma vela amarela, um copo d'água virgem e uma imagenzinha, pode ser de Nossa Senhora ou de Oxum. Seja livre no seu culto, no seu saravá, entendeu? Aí você acende essa vela, coloca a água no copo virgem, faça seus pedidos, se conecte com essa energia. Você não precisa nem anotar um negócio fácil desse, né? Essa aqui é a sugestão para você amanhã no dia de Nossa Senhora de Aparecida. Olha aqui a pergunta da Maria Luisa também no Facebook. Muita coisa ruim na minha casa. O que é isso? Olha, por sorte, isso não vai perdurar, já está no fim. Tem a ver com energia ancestral, essa presença, na verdade, de um, a gente chama encosto, mas com todo respeito, né? Porque se trata da alma de um familiar, de um familiar que estava com muitas saudades de alguém que mora nessa casa. E que veio nessa casa para ter um contato, estava difícil de desapegar, mas no lar espiritual dessa alma foi recolhida. Então, assim, se prepara para dar uma relaxada aí, tá, Maria Luisa? Ah, lembrei agora do Vitor e Miguel. O Vitor e Miguel, eles são sobrinhos e são uns fofos, uns meninos de seis anos de idade. E hoje eles me perguntaram assim, mas você trabalha na rádio? Então, você é famoso? Depois a gente jogou futebol e, assim, são meninos super jovens. Eu sinto que essa geração vem com um questionamento filosófico. Eu espero não estar errado. E vamos atender o ouvinte. Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Quem tá falando? É Camila, de Santo André, Jesse. Oi, Camila. Astral, bom. Tem pergunta? Tenho pergunta. Eu acho que você é famoso, tá? Só pra te dizer. Deixa eu te falar. Ô, Jesse, eu tô buscando recolocação. Eu queria saber, meu amado, se aparece algo pra mim, assim, o quanto antes? Bora. Bora. Camila, você tá com pressa, né? Um pouco. Você trabalha com o quê? Ah, na área administrativa no geral, assim, Jesse. Muito bem. Olha, eu vejo aqui que tem chances de aparecer um trabalho que paga bem. Isso que é o legal. E antes desse trabalho que paga bem, uma outra proposta de um trabalho que já não paga tão bem assim. E aqui, então, convém que você reflita bem antes de aceitar. Considere essa previsão aqui. Se você perceber que a proposta foi abaixo do que você esperava, muito abaixo, você tiver realmente precisando. Se você tiver realmente precisando, as contas urgem, né? E depois... Nada que diz que você não pode trocar, né? Ficar um tempo num que não paga muito bem e depois ir pra um melhor. Então, também pondere sobre isso. Fique atenta a pessoas traidoras, tá? Pessoas que você tem uma desconfiança, uma cisma, se revelarão mesmo. Pessoas que não valem a sua confiança. Elas não têm poder sobre você. Elas jogam baixo, mas elas vieram na posição inferior do jogo. Ou seja, eu vejo que você consegue pisar em cima dessa cobra, tá? Mas toma cuidado com ela. Tá bom, Jesse. Tudo bem, então esse ano ainda, né? Esse ano, Camila. Olha, eu não consigo aqui te dizer que vai ser assim em outubro. Eu sinto que em novembro vai acontecer, tá? Tá bom, tá ótimo, viu? Muito obrigada, viu? Um beijo, boa noite. Um beijo. Tchau. O telefone pra você fazer uma consulta com o G.S. Navarro é 947-052-503. Mas você trabalha com o quê? Trabalho com Baralho Cigano, Tarô de Marcélia, Constelação Familiar. A gente faz a mesa radiônica, a mesa radiônica tem uma energia maravilhosa. Hoje eu recebi um retorno muito legal de uma cliente minha do Rio Grande do Sul. E ela falou assim, me passa de novo o contato da loira. Quem me conhece sabe quem é a loira, que a loira é a Cláudia, que trabalha comigo, né? E ela pilota esse trabalho de mesa radiônica. E acho que a menina tinha perdido o contato dela. E a Ana colocou assim, porque eu preciso falar com ela de novo. A vida da minha mãe e a minha vida teve uma mudança incrível desde que a gente fez aquela mesa. Então eu queria falar com ela de novo. E eu lembro que quando a gente estava conversando sobre isso e caiu no Tarô, que seria bom ela fazer uma mesa, ela ficou assim, mas será que com ela... Eu falei, vai, confia. E aí quando a gente fala confia, né? Falando ainda em dia das crianças, eu lembro do meu outro sobrinho, o Diego. O Diego já não é mais criança. Ele já é adolescente. Mas assim, vai pra gente é criança, né? Então o Diego, ele curte muito games. É um gamer. E arrasa no Twitch. Um beijo pra você, moleque. Vamos ver aqui sobre a vida espiritual da Fernanda Frez Belo. Fernanda, a sua vida espiritual está boa. Eu vejo que você está fazendo a lição de casa. Os chakras estão ajustados, mas ainda persiste a dúvida no coração. Mas parabéns pelo avanço que você teve com relação a ser mais pé no chão. Continue por aí. Vejo progressos na abundância, tá? E a abundância não é só de dinheiro não, viu? É de felicidade. E vamos falar com o ouvinte. Vamos ver quem está na linha. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Quem está falando? A Thelma. Thelma? Fala de onde? Aqui no Belenzinho. Thelma do Belenzinho. Pode fazer sua pergunta, Thelma. Tá. Eu gostaria de saber se esse ano, ano que vem, eu conseguiria um trabalho. Muito favorável, viu? Eu vejo... Aí eu te pergunto. Você é uma pessoa que trabalha com aprendizado, estudo, escola ou negócios, eu diria assim, como se fala, administrativo? Não. Se eu trabalhava antes, alguma coisa assim? É, que eu vejo que uma empresa nessa área pode estar procurando uma pessoa como você e você vai ficar... Eu trabalhei na última empresa que eu trabalhei, eu trabalhava de auxiliar de escritório. Ah, eu vejo um emprego numa área, nessa área, né? Aham. E vejo que você vai ganhar bem e que você vai ficar se achando. Ah, meu Deus, não pode, né? Você vai ficar se achando. Ah, no bom sentido. Você vai ficar feliz porque você merece. Sim, com certeza, felicíssimo, eu vou ficar aí. Nossa, que bom. Te vejo feliz, te vejo o coração batendo, espero que você... Nossa, tá mesmo, acelera, sim. Esteja preparada aí pra... Aham. Pra um trabalho onde até novidades no campo sentimental podem acontecer. Aí eu não sei se você já é comprometida casada, né? Tô casada. Então, talvez você seja uma espécie de cupido lá, entendeu? Você vai ajudar duas pessoas a terem um encontro. Ah, é? Nossa. Hum, é ruim. Vamos ver. Qualquer coisa você me liga, tá bom? Eu ligo. Beijo. Um beijo. Ah, e tem que ler, né? Essa insistente, Helene Lima, vai dar namoro com o Clayton? Olha, eu vejo que essa etapa, ela pode ser alcançada. Mas que primeiro é a amizade. Eu vejo vocês conversando bastante, mas ainda não tendo uma relação. Porque ele está preso a um relacionamento do passado. Enquanto ele não se livrar desse relacionamento do passado, mas eu vejo notícias. E são notícias do quê? Vamos ver aqui. Ah, olha. Uma notícia favorável, tá? Que assim, a notícia é quero esquecer o passado. Aí a questão é, será que consegue? Mas se quer esquecer o passado, já é um ótimo primeiro passo. Lembrando que o Tarot não é um oráculo fatalista. Eu não acredito em fatalismo, sabe? Eu acredito muito no nosso poder de mudar as coisas. Então, sempre reflita sobre isso quando vier uma previsão que você não goste. Reflita sobre essa previsão se, na verdade, ela não é um toque para você. Graciele está perguntando. Ele está mentindo ou querendo se sair? Olha, ele esconde alguma coisa. E se esconde alguma coisa, já não está sendo honesto 100%. Eu vejo que ele não confia em você porque ele não confia nele mesmo e não confia em ninguém. Então, assim, trate de ir atrás dessa história para saber o que está acontecendo, Graciele. Marcos Hernandes Campos, que é o Marcos Machado Jesus de Campos. Ele é de 15 de agosto de 95. Está vindo boa coisa para mim? Em breve, gracias. É, eu vejo boas notícias para você, Marcos. Eu vejo você se sentindo reconhecido. Mas, importante lembrar que a fama tem um peso. Então, assim, é um peso que muitas pessoas falam assim, eu aceito esse peso porque eu lutei para isso, era isso mesmo que eu queria. Não falo sobre fama, falo sobre conquistar um objetivo que trará grande responsabilidade. Uma aliança será favorável, uma parceria será muito benéfica para você. Porém, você penará porque terá muita, mas muita responsabilidade. Telefone do Jesse Navarro 11 947 052 503 Nick Cruz Nick Cruz No Facebook Por que meus relacionamentos não dão certo? Nick, eu vejo que você também é uma pessoa estourada, imprevisível. Tomar cuidado com o autoritarismo, tomar cuidado em, às vezes, julgar demais as pessoas. E a gente atrai as coisas para a gente. Quando você reclama de uma pessoa que você conheceu, e essa pessoa não foi legal, teve um relacionamento abusivo, Essa pessoa traiu, essa pessoa mentiu, pisou na bola, até brigou, senão bateu. Chegou no limite mesmo e você não aguenta mais, mas você não consegue esquecer dessa pessoa. Quando acontece uma coisa dessa, você atraiu isso. É delicado entrar nesse detalhe da coisa, mas se você for ver bem, você atraiu. E tem como mudar? É por isso que eu faço constelação familiar. Porque eu sou uma prova viva de que é possível mudar coisas que pareciam assim não ter mais jeito. Eu mudei. E acredito que a constelação familiar pode te ajudar a trazer essa mudança na sua vida, Mas é muito importante que você tenha boa vontade. É muito importante que você queira. Se você não quer, não vai ter terapia nenhuma que vai mudar. Mas quando a pessoa vem me procurar para fazer uma constelação familiar, dizendo que quer mudar, que aceita, essa pessoa tem muitas chances de realmente mudar. Vamos falar com o ouvinte... Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Meu nome é Arnaldo, fala aqui que sou o Matheus. Arnaldo? Isso. Oi, Arnaldo, pode perguntar. Na área dos negócios, relacionado a uma residência para alugar, gostaria de saber como está a energia dela, se eu vou conseguir alugá-la. Arnaldo, eu vejo que a chave sai. A chave sai. Eu vejo que esse lugar, ele não está mega carregado, não está com nenhuma energia negativa pesada demais. Mas sim, existe encosto. Agora sim, se você não for alugar por causa disso, aqui na carta está dizendo que não é necessário, não é nenhum demônio que está lá, que vai querer atrapalhar a vida do Arnaldo. Não, energias daquele prédio, daquele prédio, digo, daquele imóvel. E eu vejo aqui que você tem uma preocupação muito grande em não ser feito de bobo. Talvez por já ter sido feito, já ter assinado contratos e se arrependido. Isso já aconteceu? Isso, faz tempo. Eu vejo que isso foi uma escola para você, não foi nem uma lição, foi um curso completo. Eu acho que agora sim, você não cai mais em cilada. E tanto que eu vejo você satisfeito com a chave e prosperando nos seus negócios. Aí vai restar você dar aquela energizada na casa, defumar, sabe? Se você praticar, se você for uma pessoa virtuosa, se você tiver, sabe, seus guias e mentores. Vamos botar esses encostos tudo para correr, viu? Certo. Abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Olha, eu vou para o intervalo, mas você fica aí. Corta para mim. Ai, ai, quem se lembra do Marcelo Rezende, hein? Essa foi, voltei no tempo agora. Bom, estou de volta aqui na Vibe Mundial com o programa Momento. Eu sou o Jesse Navarro, estou com o Baralho Cicano e eu espero poder atender você. Para você participar, é só você telefonar aqui na rádio. O telefone é o 11 aqui de São Paulo, 3171-0221 ou 3262-4490. Liga para cá para fazer sua pergunta ou interaja comigo pelo Facebook. Muita gente entra no Facebook da rádio e está fazendo pergunta igual a Alessandra Lucindo, o A Noite Jesse. Por que ele ainda não veio? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele continua no seu caminho. Fique tranquila. Ele chegará... Assim, olha, eu digo para você que ainda esse ano você vai saber quem é ele, tá? É amor escrito nas estrelas. Quando vier, virá para ficar. Então, eu recomendo você, Lucinda, que em breve estará em relacionamento sério, viu menina? Aproveita para curtir agora, porque depois... Depois você vai curtir demais um relacionamento sério, não é verdade? A Maria Dira quer saber da vida sentimental, se ela vai conhecer um novo amor. Olha, Dira, eu vejo que você está muito na sua, que você, muitas vezes, é ingênua com amigos que estão dando em cima. Aquela brincadeira, aquela só brincadeira, kkkk, kkkk uma ova. Fica atento aí com esse crush que está pagando de amigo e toda hora está te mandando um emoji de coração. Mensagens que estão começando a ficar um pouco mais românticas, né? Do que antigamente. Pega o histórico de conversa de vocês aí para você reparar. Vai, pega aí para você ver no seu zap, tá? Agora é o seguinte, eu vejo assim que você precisa saber melhor o que você quer também, tá? Porque assim, se você não sabe pedir para o universo, o universo não te dá. Quando a gente fica assim, olha, eu queria ter uma vida que eu ficasse com um, mas com aquele também de vez em quando, e com aquele também. Não estou dizendo que isso é com você, mas para você ver como isso pode se aplicar nessa resposta. A pessoa não escolhe um negócio da vida determinado mesmo, e a vida não dá o que... Peça, escreva em algum lugar o que você quer. Você já fez isso? Você já escreveu? Faça seu pedido. O universo não é um drive-thru do McDonald's, mas se você sabe o que você quer, ele te ouve melhor. Mas o que eu vejo mesmo para você, Dira, a curto prazo, contatinhos, tá? Desses contatinhos pode sair um grande amor. Estou perguntando se eu tenho Instagram. Olha, quem quiser me seguir no Instagram, está lá jessnavarro21. E hoje, né, você que entrar nesse Instagram vai conhecer esses sobrinhos que eu mencionei amanhã, o dia das crianças, né? Vai lá que você vai ver a foto que eu postei com eles hoje, estava no sítio. Gente, eu queria mandar aqui, aproveitar hoje que está a família aí, né, falando de família, mandar o meu carinho enorme pelo meu sogro, pela minha sogra, né, doutor Fúvio, dona Vera. Mandar um abraço também para o Rogério, para a Bianca, a todas as pessoas queridas da família que moram no meu coração e, lógico, para minha mãe, para minha irmã. Um beijo a todos! Ô, Géssica, fica mandando beijo para a família, mas eu quero ler as cartas. Estou ligando aí na rádio, você não me atende. Calma, já vou atender. Alô! Oi! Boa noite! Boa noite, Géssica, tudo bom? Tudo bem, quem fala? É Maria, aqui da Saúde. Oi, Maria, astral bom. Por favor, eu queria saber o seguinte, eu recebi uma encomenda de um trabalho e eu queria saber se esse trabalho pode me render, assim, tem a possibilidade de me render frutos, entendeu? Outros depois. Pode ficar otimista, menina. Eu vejo oportunidades, oportunidades. Eu vejo bastante clientes, eu vejo bastante pessoas pagando bem, pessoas importantes aparecendo. Um cliente chamando o outro. Ai, que bom. Então, assim, aproveita para arrasar. Se você alguma vez já teve alguma reclamação, sabe? Eu vejo também aparecendo serviço disso, de uma pessoa querendo tirar a prova. E aí você tendo a oportunidade de mandar bem e conquistar clientela nova de gente VIP, viu? Carta dos peixes com a carta da cegonha me fala de uma oportunidade bem aproveitada, de gente que sai para pesca e volta cheia de peixe. Tá, então é o momento, né? Aproveite. Tá bom, então. Opa, tchau. Obrigadão. Opa, tchau. Tchau, tchau. A Ana Paula Pereira, eu vi a foto e a Patrícia, tira uma carta para mim sobre relacionamento Patrícia Abrito. Patrícia, espero que você aproveite bem uma oportunidade para sair da solidão. Agora, assim como eu falei agora há pouco na outra leitura, eu falo para você também. É muito importante que você aponte essa flecha para o alvo, tá? Às vezes você parece que, às vezes, não está nem com arco e flecha na mão e quer acertar a caça. No entanto, eu vejo que você é uma pessoa atraente, que alguém está seduzido na sintonia de uma pessoa que chega com bastante pegada física, mas também com sentimentos e uma espiritualidade muito forte que liga a vocês dois. Presta atenção no que eu falei sobre espiritualidade. Telefone do Jesse Navarro, 11-947-052-503, Claudinha Gondes de Brasília, ela fala, boa noite Jesse, um conselho da espiritualidade, ela que é de 8 de maio de 81. Eu vejo que a espiritualidade te aconselha a trabalhar um pouco melhor os seus chakras inferiores, a energia rasteira. A energia rasteira, ela existe, não adianta a gente negar. Ah, tem gente que fala assim, não, eu não trabalho com a energia, bom, então, assim, bem-vindo ao planeta, né? Então, assim, a energia é baixa, existe a sua, tá pegando, eu vejo, assim, explosões que podem gerar até um certo desequilíbrio. O que é isso de energia rasteira, Jesse, eu não entendi. Olha, são os seus chakras básicos, sexual, plexo solar, são os chakras inferiores, o que a gente chama também de a energia visceral, né? O sangue quente e, às vezes, alterando decisões importantes na sua vida. Então, precisa controlar um pouco mais esses instintos ou resolvê-los. Mas, no demais, tá uma maravilha, assim, vejo o seu terceiro olho com bastante clarividência, então, sua intuição acentuada nos próximos dias. E eu vejo que você está disposta a aceitar novas amizades, presta atenção nisso, aceitar novas amizades. Eu acho legal esse método de leitura, que a pessoa fala de espiritualidade, eu tiro sete cartas, uma para cada chacra, e quando eu vejo, acabei falando isso para ela. Eu falei, fique atenta às solicitações de amizade. Como que saiu isso? É assim que é o baralho cigano. Quando vê, você falou. Maria Inês Ponticelli, atenção, recado para Maria Inês Ponticelli. A sua saúde ficará boa, tenha fé. Vamos atender o ouvinte. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? É o João Serralheiro aqui, de Altura Alvim. Opa, João. Opa, tchau! Opa, tchau! Salve, Santa Saracale! Salve! Olha, eu queria saber se eu ainda, até o fim do ano, vou estourar a boca do balão. Opa, tchau cigano! É, olha, 30 do sete de quarenta e cinco. Fala seu nome de novo. 30 do sete de quarenta e cinco. João Serralheiro, de Altura Alvim. João, eu trago boas notícias para você. João Serralheiro, de Altura Alvim, é guerreiro. Carrega um fardo pesado, mas nada tira de você a alegria de viver, o alto astral, o positivismo. Então, o que eu conheço de gente que vende o otimismo, que vende autoajuda, não é verdade? Mas que, no entanto, são pessoas que estão sempre meio cabisbaixas, tristes. E assim, existem as pessoas que são a verdadeira prova viva da autoajuda e do otimismo, que é você, que carrega um fardo pesado, no entanto, tem ótimo convívio social. E desse convívio social, obterá vantagens. Vantagens até com relação a um assunto que tinha sido uma desvantagem, que tinha sido um obstáculo, que tinha sido um fracasso no passado, tendo uma nova chance de resolver com esse assunto. Tente relacionar essa previsão com algo ligado à sociedade, ligado ao convívio em grupo. Pode ser a igreja, pode ser o clube, pode ser a associação do bairro. Vejo bons negócios no caminho do João Serralheiro, de Artura Alvim. Obrigado! Valeu! Opa, tchau! Salve Santa Saracali, Nossa Senhora de Aparecida e todas as crianças do Brasil. André Barbosa, evangelista, quer saber de emprego. Olha, você precisa resolver um problema com uma mulher que está ressentida, magoada com você. E isso, de certa forma, está pegando. Essa mulher pode estar atrapalhando o seu sucesso. Eu vejo que ela já fez até o seguinte, você estava quase arrumando um emprego. Aí ela ficou sabendo, ela foi lá e falou para o cara não te contratar, o cara não te contratou. Nossa, eu vejo que ela joga pesado. E assim, precisa trabalhar em cima disso. Porque eu percebo também que é o seguinte, ela está ressentida e se sentindo com razão, por isso tão violenta. Resolva, resolva. Mas é fácil resolver? Olha, você tem que sempre lutar, tentar, né? Eu consegui chegar a ter um programa aqui nessa rádio. Não pense você que foi assim. Não, né? Então, assim. Mas eu vejo que você tem chances de crescer muito. Por isso que precisa combater uma inimiga poderosa. Ela é tão poderosa quanto as vitórias que você pode conquistar, André. A Claudinha Gondes comentou aqui, obrigado. Eu vou conversar com a Cláudia e ver como equilibrar esses chakras. Se é caso de uma mesa radiônica. Olha, Cláudia, eu vejo assim que estão equilibrados, né? Não há um grande desequilíbrio. São só nos chakras inferiores, como se fosse um vulcão. Deixa o vulcão. Tem umas coisas que a gente tem que deixar também. Deixa o vulcão. O que não tem solução, se solucionando está. Vamos ver quem está na linha. Alô? Alô! Como será a Semana do Jadir? Primeiro eu te pergunto, como foi a sua semana, Jadir? Já está saindo tudo de acordo com o que você está tirando aí. E essa semana aqui, estou aguardando uma manifestação importante, né? Até sexta-feira. O que as cartas me falam? Peraí, eu não entendi. Manifestação importante até sexta-feira? Sim, num processo. Olha, apareceu uma mulher. Pode estar dizendo que tem a ver com uma mulher, mas pode estar dizendo também que precisa usar mais as características femininas, sabe? Então, cuidado com a brutalidade. Não é a brutalidade, né? De dar porrada. Mas assim, procure ser sutil. Procure ser intuitivo. Eu vejo descobrindo segredos relacionados a uma mulher também, tá? Mas eu vejo assim, que você está preparado para o combate. Nessa semana terá momentos tensos por causa desse combate. Mas terminará a semana com uma satisfação, se sentindo recompensado por uma boa notícia. Tem uma mulher na história. Tem mesmo. Olho vivo nela. Opa, tchau. Opa, tchau. Semana do Jardim. Semana do Jardim. Gente, aqui deu uma pequena travada na minha, no meu Facebook. E eu quero ler para as pessoas que estão no Facebook, né? Agora voltou. Sandra Mazeu. A aposentadoria minha deu problema. Entrei na justiça. Vai dar certo? Eu adoro ler sobre questões de aposentadoria. Eu desenvolvi um novo método para ler sobre essa pergunta, baseado na situação atual do país. E até falo para você, que é da terceira idade, que está me ouvindo nesse momento, que você tem R$50,00 de desconto na minha consulta completa, tá? Fica atenta com isso. Se você está me ouvindo, quando você estiver falando com a minha equipe para agendar a consulta, fala, olha, eu sou da terceira idade e quero R$50,00 de desconto nessa bagaça. Sandra Mazeu. Então, a aposentadoria minha deu problema. Eu entrei na justiça. Vai dar certo? Olha, vai dar certo. Eu vejo que você pode receber uma proposta indecente. Claro que não no sentido sexual, mas uma proposta indecente de algum advogado que diz que consegue lá dentro. Sabe esse tipo de coisa? Corre! Vai pelo certo. Não seja criança, não seja infantil. Tomando esse cuidado, vejo que dará certo. A Nadir Rogato está perguntando da saúde escorpiana de 9 de novembro de 61. Olha, cuidado com garganta. Cirurgia bem sucedida. Eu vejo necessidade de sair da... Vai se mover. Bora voltar para a esteira. Vai para a academia, vai fazer caminhada. Garganta, cuidado. Se for fazer cirurgia, será bem sucedida. Aí o pessoal está me zoando aqui que eu falei bagaça. A bagaça foi boa. Ripa na chulipa. Eu falo mesmo. Você quer ver eu falando e conhecer uma cobra, cascavel, que participa do meu vídeo? Vai lá no canal do YouTube, Tarô com Jesse Navarro. É sensacional. Ali eu faço previsões para o amor. Tem uma galera que segue, participa ao vivo. E, assim, quem quiser conhecer esse trabalho, que é paralelo ao meu trabalho aqui na rádio, vai lá no YouTube. Tarô com Jesse Navarro. E se você gosta dessa forma sincera de fazer a leitura do baralho cigano, eu falo sem papas na língua, lógico que notícias ruins, a gente é muito cuidadoso para dar, fica tranquila, né? A gente faz a coisa com lubrificação, mas o que é para ser falado aqui, a gente não fica dando muita volta, não, tá? Então, se você simpatiza com esse tipo de leitura, quer conhecer, eu já estou há três anos aqui na rádio, liga para mim. 11. Telefone do Jesse Navarro. 11. 947. 052. 503. Eu quero mandar um rock on para o guru do rock, Almir Carolino Miranda. Esse é um roqueiro figuraça, um grande conhecedor do rock'n'roll e das viagens mais loucas do Brasil. Um grande abraço para você, meu irmão guru. Vamos atender o ouvinte na linha Alô. Alô. Boa noite, quem está falando? É a Mayra. Mayra fala de onde? De Indariatuba. Mayra, pode fazer sua pergunta. Eu queria saber se a minha saúde vai melhorar, porque eu estou com depressão. Está com o quê? Depressão. Mayra, eu vejo aqui que essa depressão está relacionada ao sentimental, mas aqui ficou uma dúvida. É o sentimental amoroso mesmo? Também. Tem muita a ver. E familiar? É. Mas assim, é como se você estivesse se sentindo arranhada no que a sua imagem projeta. Uhum. Como se você estivesse se sentindo incompreendida. Uhum. Não vejo que seja uma depressão profunda. Eu vejo que ela, na verdade, está na fase inicial. E que você tem tudo para combatê-la. E quando eu falo em combate à depressão, eu gosto de ser muito honesto. O tarô não vai trazer o combate à depressão, mas uma boa terapia vai. Eu estou fazendo. Uma boa terapia? Uhum. Eu já comecei a fazer. Se dê uma nova chance, se aceite, se perdoe. Eu vejo que tem alguma coisa relacionada à gravidez na sua vida. Quantos anos você tem? Eu tenho 42. Você chegou a ter, perdeu um filho, aborto? Sim, eu perdi um. Então, assim, no seu caso, eu recomendo muito a realização de uma constelação familiar. Você, ô Mayra, precisa constelar esse aborto, menina. Uhum. E a constelação vai te ajudar muito a ser bem resolvida com você mesma. Mas se você já está, me fala, que faz uma terapia, prossiga fazendo. Eu vejo que, realmente, assim, houve alguma melhora. Talvez você estivesse pior um tempo atrás, né? Uhum. E aí, é o seguinte também, viu, Mayra? Olhar no espelho e falar, eu sou feliz. Eu decreto a felicidade na minha vida a partir de hoje. Eu me aceito como eu sou. Eu me amo. Experimenta, tá? Tá. É você que eu vou melhorar, então. Eu vejo melhoras. Uhum. Beijo, Mayra. Beijo, gratidão, viu? Gratidão. Gratidão, que é outra coisa muito importante também, quando a gente está querendo sair de uma bad. O que é uma bad? Ah, você fala assim nessa gíria. Ah, a rádio chama vibe. Se eu falar numa bad, você vai entender o que eu estou falando? Tá mal, tá pra baixo, tá numa bad. Ó, eu já fiquei. E às vezes fico, ó. Ninguém é imune, não. Mas eu sei como usar o espelho a meu favor, viu? Por que esses papos de autoajuda, se eles ficam só na teoria, não adianta nada. A fé, que não é posta em prática, é uma fé morta. Mas eu quero agradecer. Aproveitar, então, a gratidão pra agradecer você que ficou comigo aqui. Mandar um super beijo pra você. Semana que vem tem mais. Domingo, nove e meia da noite eu tô aqui. Ah, que pena. Mas você pode me acompanhar no YouTube. Vai pra lá, tarô com o Jesse Navarro. Opa, tchau!